Visa, Mastercard, Elo... Você sabe o que é uma bandeira do cartão de crédito ou para que ela serve? Então fique ligado no vídeo de hoje. Você que tem um cartão de crédito já deve ter ouvido falar em bandeira. Mas você sabe para que ela serve ou será que ela é importante para o seu cartão? Olha, ela é importante sim. E eu já te conto o porquê. Antes, eu vou te fazer um convite. Que tal se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e não perder as novidades e dicas legais como essa? E, ah, você pode também compartilhar com seus amigos. Assim você vai ajudar mais gente a ficar por dentro do universo financeiro. Sabe empresas como Visa, Mastercard, Elo, America Express, Hypercard e tantas outras? Justamente elas são as bandeiras do seu cartão de crédito. Falando de uma forma básica, elas servem para definir onde o seu cartão vai ser aceito. Ou melhor, qual a maquininha que vai aceitar o seu cartão. Por isso é tão importante levar em conta a bandeira na hora de escolher um cartão de crédito. Visa e Mastercard são as mais aceitas do mundo. E a Elo, por exemplo, é uma bandeira nacional. Além da aceitação, a bandeira é responsável por se comunicar entre ela, a maquininha e o emissor do seu cartão de crédito. Ou seja, o banco que emitiu seu cartão na hora da compra para concluir a transação. A bandeira também pode oferecer promoções, descontos, seguros e vantagens exclusivas. Em via de regra, quanto melhor a modalidade do cartão, melhor são os benefícios oferecidos. As modalidades se referem ao tipo de cartão, como por exemplo o Standard, que é um cartão iniciante, depois o Gold, Platinum e Black. E quem fica até o final do nosso vídeo já sabe que tem dica bônus, então olha só. Na hora de solicitar um cartão, veja qual a bandeira que mais tem benefícios que se encaixam com você. Você também pode trocar a bandeira do seu cartão caso julgue que ela não é bem aceita ou não tem os benefícios que você procura. Só é importante lembrar que o banco deve ter mais de uma bandeira do mesmo cartão que o seu. E olha só que legal essas dicas. A Visa com o Vai de Visa oferece descontos em vários parceiros. Já a Mastercard, como o programa surpreenda, você compra um produto e leva outro. Lembrando que para participar, basta se cadastrar no site do Programa de Vantagens gratuitamente. E aí, ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Escreva aqui pra gente nos comentários. Fique de olho nas nossas redes sociais e venha descomplicar os bancos com a gente. Fique de olho nas nossas redes sociais e venha descomplicar os bancos com a gente. Fique de olho nas nossas redes sociais e venha descomplicar os bancos com a gente.